Fala galera e bem-vindos ao canal, eu sou o Auron e estamos aqui com mais um vídeo, esse em especial para quem está dormindo embaixo de uma pedra. Para quem não sabe, nessas duas semanas para cá eu tenho feito transmissões ao vivo, todos os finais de semana, e eu resolvi fazer um cronograma para as transmissões desse mês agora de junho. Então aqui vocês já podem ver aí na tela que a gente tem várias transmissões praticamente todos os finais de semana, porque os horários que eu vou transmitir eu vou estar em casa. Então assim, as transmissões regulares começam a partir das 13h30, então eu vou transmitir a partir das 13h30 da tarde e pode terminar entre 5h da tarde e 6h da tarde, transmissões regulares. No dia 3 e 4, que é sábado e domingo, eu vou jogar Guild Wars 2, porque é o jogo que eu mais jogo online, eu já falei em alguns vídeos aí, e quem apareceu já esse final de semana agora no domingo para parte 1 do Guia para Novos Jogadores, muito obrigado aí a vocês, tá, e apareçam aí na parte 2 que vai ser, provavelmente vai ser dia 4 do 6 agora, se o meu Mano Gladyson aí tiver disponível, né. Se não, a gente vai jogar alguma outra coisa, igual WVW no sábado, né, que eu vou jogar bastante, e Dungeon, que eu quero testar as minhas builds aí e fazer um duo em Dungeon, que é dois jogadores contra a Dungeon, né, para ver se é viável e tal, é um dos challenges que a gente estava fazendo. Dia 10 do 6, que é sábado, eu vou jogar Bloodborne para testar a minha placa de gravação, a placa que eu tenho aqui para gravar gameplay de Playstation 4, eu vou testar a placa e a transmissão ao vivo pelo OBS, então eu vou fazer um transmissão teste usando o Bloodborne, então aí tem dois anos que eu não jogo Bloodborne e eu vou morrer pra caramba, provavelmente, então assim, dia 11 do 6, dia 18 do 6 e dia 25 do 6, que são domingo, provavelmente eu vou jogar Guild Wars 2. Eu posso até jogar algum outro jogo, pode ser que venha a parte 3, a parte 4, a parte 5, se o Gladyson estiver disponível e tal, se não estiver disponível eu vou jogar algum outro modo de jogo, mas assim, domingo geralmente eu tiro para jogar Guild Wars 2, então quem tiver interessado no jogo, cola aí com a gente, porque semana passada foi foda, apareceu bastante gente, então assim, cola aí que a gente, o intuito é ensinar a galera a jogar e ter um bom tempo, né, ter um bom conteúdo, dar risada, zoar com a galera, criar uma comunidade e tal, estou até criando a guilda aí, vou deixar no comentário aí abaixo, no comentário não, vou deixar na descrição aí abaixo um link, caso você queira se inscrever, caso você queira se inscrever não, caso você queira entrar para a nossa guilda, então estou montando uma guilda aí da galera BR, quem assiste as transmissões aí está mais do que convidado para a guilda, ajuda, seja você jogador veterano ou seja você novo jogador, a nossa, na verdade a minha intenção em fazer esse conteúdo de Guild Wars 2 seria ajudar a galera que não está jogando o jogo, a voltar a jogar o jogo ou ajudar os novos jogadores a entender o jogo, e o jogo é gratuito também galera, você não precisa comprar o jogo, é claro que a galera que compra o jogo tem uma diversão muito maior, mas para você ver, testar o jogo e ver se você gostou do jogo, você não precisa de comprar o jogo, então aparece aí, você está mais do que convidado para essas lives do domingo de Guild Wars 2, e dia 17 do 6, no sábado a gente vai ter Resident Evil 6, co-op provavelmente, porque é um jogo que eu estou aí, desde o lançamento eu comprei esse jogo, só fiz aquele gameplay lá que está no canal, e parei de jogar o jogo, então assim, vamos tentar fazer um co-op desse jogo aí, tentar jogar um pouquinho mais e tal, dia 24 do 6 eu estou sem sugestões para o jogo, deixa nos comentários aí, algum jogo brasileiro, de uma empresa brasileira, para a gente já dar um up aqui no canal, dar um up para as desenvolvedoras brasileiras que estão de parabéns, tem cada jogo muito foda aí que estão lançando, lançaram aquele jogo lá dos irmãos Castro, lançaram o Chroma Squad, lançaram o Knights of Pen and Paper, então a gente está com um jogo aí muito bom, PR, então assim, a gente tem que levantar, tem que levantar o estímulo dos caras, tem que dar atenção para os caras, porque eles estão colocando um conteúdo muito bom aí, e está sendo visto lá fora, a gente está ganhando prêmio, é isso aí galera, e para finalizar o mês, com chave de ouro, a gente tem dia 30 do 6 aí, a gente vai ter Crash Bandicoot Insane, o que é o Crash Bandicoot Insane? Para a galera que passou aí os anos 2000 jogando Crash no Playstation 1, vocês estão ligados, Crash Bandicoot Insane para Playstation 4 é um remake do Crash 1, do Crash 2 e do Crash 3, e é isso aí, a gente vai jogar, provavelmente a transmissão de Crash vai começar um pouquinho mais cedo, não vai começar às 13 horas, na sexta-feira vai começar, sei lá, meio-dia, meio-dia e 40, e pode ser que eu termine antes das 5 da tarde, não, pode ser que eu termine bem depois das 5 da tarde, bem depois das 6 da tarde, isso aí, e se vocês quiserem aí aparecer, vocês estão convidados, está aí o cronograma, todo sábado praticamente, todo domingo praticamente, eu estou jogando aí, se você não estiver fazendo nada, melhor, se quiser aparecer aí para fazer um hangout com a galera, para conversar nos comentários, para, sei lá, mandar um beijo para sua mãe, para mandar um beijo para sua namorada, ou namorado, né, para mandar um salve aí para a galera, ou então para ajoinar a gente no jogo, né, no Guild Wars 2 praticamente, que a gente está criando uma comunidade aí, então vocês estão mais que convidados, e eu só peço a vocês que ajudem aí, dê um like nesse vídeo, adiciona favoritos, compartilha com a sua avó, compartilha com seu tio, com seu cachorro, todo mundo que está interessado em jogar jogo online, compartilha com eles, que talvez a gente consiga fazer essa guilda aí, se é uma das guildas mais fodas aí, a gente não vai conseguir, né, isso é, isso é, isso aí é, é mais que garantido, a gente não conseguiu, mas o importante, o importante mesmo, é ter diversão, galera, é ter diversão, é isso aí, espero que vocês tenham aí, ó, tenham entendido mais ou menos, né, fazendo, vou fazer live aí praticamente agora o ano inteiro, então vocês vão ver muito aí, inclusive se eu comprar um webcam, vocês vão até ver a minha cara, mas é isso aí, galera, eu sou o Auron, mais uma vez, vazei, e até a próxima, fui! Tchau, tchau! Tchau!